A Força-Tarefa da Lava Jato pede ao juiz Sérgio Moro o sequestro de bens ligados ao ex-ministro Antônio Palocci dos governos Lula e Dilma Rousseff do PT. O valor dos imóveis chega a quase 4 milhões de reais. Palocci tenta fechar um acordo de delação premiada com a Justiça e é acusado pelo Ministério Público Federal em duas ações penais, por corrupção e lavagem de dinheiro. E o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal criticou o que chamou de abusos na Operação Lava Jato. A Força-Tarefa da Lava Jato quer que o juiz Sérgio Moro sequestre dois imóveis ligados ao ex-ministro. O procurador Januário Paludo fez o pedido porque encontrou indícios de lavagem de dinheiro. A partir do cruzamento de dados de documentos de imposto de renda e registro de imóveis, o procurador entendeu que Palocci repassou dinheiro irregular à filha e à enteada. Para ocultar vantagens recebidas de crimes anteriores. Foram quase 3 milhões de reais doados só para a filha, Carolina Palocci, que comprou na sequência um apartamento de mais de 2 milhões. E ainda 1,5 milhão de reais pagos em um imóvel destinado a Marina Watanabe, enteada do ex-ministro. Os advogados de Palocci dizem que até agora não tiveram acesso aos autos e que todas as transações estão devidamente declaradas. Até onde vai a Lava Jato? Para o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, é preciso colocar um freio. Ele declarou que a investigação expandiu-se demais, além dos limites, e criticou que seriam ações controladas para atingir qualquer autoridade ou o próprio presidente da República. Nós não podemos despencar para um modelo de Estado policial, como também não se pode cogitar de investigações feitas na calada da noite. Expandiu-se demais a investigação, além dos limites. Em novo depoimento, o ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, Alexandrino Alencar, falou sobre o ex-presidente Lula. Ele foi ouvido novamente com o objetivo de fornecer mais informações sobre o papel do advogado Roberto Teixeira, compadre de Luiz Inácio Lula da Silva, sobre a compra de imóveis feita pela Odebrecht para uso do ex-presidente. Um terreno onde seria construída a nova sede do instituto, um apartamento vizinho ao do ex-presidente em São Bernardo e a reforma de um sítio em Atibaia, usado por Lula e familiares. Segundo a delação de Alexandrino Alencar, o advogado de Lula propôs que eles forjassem documentos que mostrassem que Fernando Bittar, sócio do filho de Lula, havia pago pelas obras. Na documentação do sítio, Bittar aparece como um dos donos. Em nota, a defesa do ex-presidente Lula afirma que vai denunciar aos órgãos nacionais e internacionais competentes a tentativa de intimidação que integrantes da Operação Lava Jato estão promovendo contra os advogados do ex-presidente.